Olá Combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá Combatentes, nesse episódio vamos falar sobre os novos brindados da Marinha do Brasil para equipar o corpo de fuzileiros navais. O contrato celebrado entre a Marinha do Brasil e o governo dos Estados Unidos prevê a obtenção de 12 viaturas brindadas leves sobre rodas 4x4, Oxi-Cox, o JLTV. Este contrato foi assinado em novembro do ano passado, com as entregas previstas para iniciar a partir de outubro do próximo ano, 2022. O subprograma ProAdsumus foi criado para consolidar e ampliar as capacidades operativas do corpo de fuzileiros navais, de forma que possa atuar como uma força de caráter anfíbio, expedicionário e de pronto emprego. A obtenção desses meios de última geração e no estado da arte vai assegurar ao corpo de fuzileiros navais um elevado grau de versatilidade e flexibilidade, consequentemente ampliando a sua prontidão operacional e principalmente as suas capacidades de projeção de poder em área de interesse estratégico nacional. A viatura brindada leve JLTV é um projeto de última geração das Forças Armadas dos Estados Unidos que incorpora elevados ganhos tecnológicos em atendimento às demandas operativas da atualidade. A brindagem, aliada à mobilidade, ao poder de fogo e às potencialidades de comando e controle dessas viaturas, possibilitará e ampliará a capacidade dos grupamentos operativos de fuzileiros navais em conduzir operações anfíbias, operações de garantia da lei e da ordem, missões de paz e outras variadas ações dentro do amplo espectro de operações militares. A JLTV é produzida pela empresa americana Oshkosh. Os contratos preveem ainda o estabelecimento de estruturas de manutenção com sobressalentes, equipamentos, ferramentas e cursos necessários para a manutenção dessas viaturas no Brasil. Aos poucos, nossas Forças Armadas vai se modernizando. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto